Fala galera, beleza? O negócio é o seguinte, segunda-feira decisiva na Arena do Grêmio, pelos lados do Maitá. Tem reunião decisiva definindo o futuro do Grêmio dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro, depois de perder, com uma certa vergonha para o esporte, por 2x1, neste domingo, na Arena do Grêmio, onde o esporte vence de novo pelo Grêmio dentro da competição, segunda vitória. O Grêmio não consegue vencer o esporte e, por acaso, vai ter mudança no comando técnico? Essa reunião vai definir, sim, o futuro do Grêmio a partir de agora. O que vai acontecer, galera? Vamos juntos conversar? Dá aquela moral para nós, dá o like aí, quem não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para a gente poder falar aqui e a gente vai fazer essa análise exatamente porque essa reunião vai dizer muita coisa que tem acontecido dentro do Grêmio. Se vai ser exposta, eu não sei, porque até na minha pauta aqui eu ia fazer uma crítica ao Romildo, porque ele não aparece para dar entrevista quando o Grêmio perde. Ele fala só no outro dia, talvez, dois dias depois, para dizer assim, estou aqui, me liga, me chama, eu vou falar com todo mundo, eu vou atender todo mundo. Mais ou menos isso que ele acaba colocando. E eu sou um cara muito crítico, a princípio do Romildo, por um certo detalhe, mas ele, sim, é um dos grandes, um presidente que trouxe alguns títulos para o Grêmio, os maiores títulos que o Grêmio tem nos últimos anos, mas ele vem falhando veementemente. E essa reunião decisiva no dia de hoje do Grêmio, para decidir algumas coisas como a possibilidade de mudança da comissão técnica ou até da vice-presidência. Será que isso vai acontecer? Falando em termos de informações, o que eu tenho é que o Filipão continuará sendo treinador do Grêmio até a quarta-feira. Dependendo de como vai ser o jogo contra o Cuiabá, que agora, eu posso dizer assim para vocês, o todo poderoso Cuiabá, a gente vai entender o que vai ser feito a partir deste jogo, desta situação, desta possibilidade de derrota ou de uma vitória contra o Cuiabá. Por que eu digo que o Filipão não vai cair? Aí é uma análise que eu tenho que fazer e passar para vocês, porque assim, para não levantar expectativas para todos. O Grêmio tem, o presidente Romildo tem, em nome do Grêmio, a possibilidade e a política de continuidade no que ele tem como ideia. Lembrando todo o histórico dele, quando o Filipão era treinador em 2015, ele acabou saindo o Filipão, ele foi lá e queria trazer o Doriva, atentou o Cristóvão, e aí ele foi convencido que o Roger Machado era o melhor treinador para o Grêmio. O Roger terminou o ano e começou em 2016, e aí depois não conseguiu tirar mais e a gente sabe que veio o Renato. As cagadas continuaram depois com o Renato em 2019, porque até 2018 o Grêmio tinha uma vice-presidência atuante, tinha um departamento de futebol muito sério, comprometido, pessoas que entendem de futebol e que estavam ali fazendo as cobranças para que as coisas acontecessem. E aí eles ficaram, acharam que era o momento de sair, por conta de algumas situações que ocorriam dentro do clube. Até então, quando o Grêmio saiu vice-presidente, saiu aquelas pessoas determinadas, conhecedoras de futebol, o Grêmio passa a sucumbir com o Renato como vice-presidente. E aí vem as contratações erradas, enfim. E por que a gente tem que tocar nesse ponto? Porque é o treinador antigo que é o culpado, porque o vice-presidente, Marcos Herrmann, na coletiva de ontem, ele fala que até então o Grêmio tinha dois pontos em oito jogos. E essas frases de impacto, elas continuam sendo aquelas frases de time de rebaixado. Cara, tá se repetindo em 2003. Pô, o nosso ônibus. É, a gente teve um baita de um jogo. Exatamente, agora aconteceu de novo. E aí eu falo aqui, qual foi o melhor jogo do Grêmio nos últimos? O Filipão na coletiva falou, tá, mas o Grêmio teve um mau desempenho. E por que não teve um mau desempenho contra o Ceará? Cara, contra o Ceará! E contra o Flamengo. Pô, esse é o jogo de referência. Por que que o Grêmio fez um puta de um jogo contra o Flamengo e agora não consegue repetir? O que que tá acontecendo? Será que tem um problema de premiação pelo jogo, que não foi, que eles caíram de rendimento do jogo do Flamengo pra cá? É isso que eu tô vendo. É isso que eu tô vendo. Eu quero de rendimento. E aí a gente pergunta, o Filipão tem poder pra mudar? Não é ele que vai mudar. Apesar de que, quando era o Renato, o Renato chamava a diretoria, senta aqui, vamos conversar. Ó, pra gente fazer isso, precisa disso, disso e disso. Por que que não tá acontecendo? Porque o Filipão não tá conversando. Ele sabe que os prêmios já estavam definidos, ele sabe que os salários estão em dia. Qual é a maior motivação que tem pra vestir a camisa do Grêmio? Tem jogador ali dentro que tá acostumado a ganhar por jogo. Tem jogador ali dentro que não veste a camisa do Grêmio porque ele é gremista, porque ele se identificou com o clube. Por isso que o Filipão falou na entrevista que não dá pra mudar 10 jogadores de uma hora pra outra. Cara, ele deu a dica. Ele deu a dica. Precisa fazer alguma coisa. Quem que vai fazer? O trabalho é bom? Nos números ele aparentemente é bom. Mas tu perder dois jogos pro esporte, o Grêmio ressuscitou o esporte. O esporte tem quatro vitórias, duas em cima do Grêmio. Uma no primeiro turno e agora. O esporte tava com 17 pontos. Eles venceram, vão pra 20. O Grêmio tem 22. Se o Grêmio não ganha do Cuiabá, o esporte vence. Passa o Grêmio. Ah, eles tão com outros problemas de pontos. Não interessa o esporte. O interesse é o Grêmio. O Grêmio precisa vencer. O Grêmio precisa sair dessa situação. Precisa mudar. Ah, não é só o psicológico neste momento. Também afeta porque as coisas não acontecem. Então por que que tu não muda se tu não pode mudar 10? Se tu sabe quem são os caras, porque tu já não muda 4. Tu sabe quem são os 4 que estão comprometendo. Ou 3 pra 4 que estão comprometendo. O jogo mudou no segundo tempo. Torcedor, tu não mudou? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que não mudou o jogo no segundo tempo? Quando entrou o Guilherme Guedes e o Campas? Por mais que a gente tenha percebido que o Guilherme Guedes realmente tem problema físico e não consegue atuar 90 minutos. Eu venho falando isso aqui. Mas o Campas mudou o jogo. O Campas deu chute a gol. O Campas entrou na área. O Campas deu passe pra deixar na cara do gol. Brigou, discutiu porque o jogo era nele. Viraram o jogo. E por que que virou o jogo? Por que que não tocaram no Campas? Por que que não tocaram no Campas? Por que que não tocaram no Campas? Por que que não botaram o Guri no jogo? Por que não deixaram ele propor o jogo? Tem coisa sim que precisa ser resolvida. E o Filipão precisa atuar. Essa reunião vai ser ponderada. Vai ser determinante pras coisas acontecerem a partir de agora. Vai ter mudança no comando técnico? O que vai acontecer a partir de agora? Bom, a partir de agora é o seguinte. A comissão técnica continua. Vai ter o jogo contra o Cuiabá. Se vencer ou se perder ele vai continuar. E aí depois no outro jogo. Aí sim vai se tomar uma decisão. Porque vem numa sequência que o Grêmio precisa. Não pode acontecer com jogos fáceis. Com times que o Grêmio precisa. Teriam que relativamente vencer. Agora, 2022. Não adianta pensar em 2022. Como eu já estou sabendo nos bastidores o que está acontecendo. As mudanças que vão ocorrer. Principalmente em jogadores pra 2022. Se já não era pra ter sido feito agora. Os jogadores que não vão ficar. Já era pra ter mandado embora. Encerra. Ah, o Grêmio não tem dinheiro em caixa. Então tira do grupo. E segue pagando. Mas não faz os caras acontecerem isso. Não deixa os caras tomarem conta do Grêmio. Se é um problema de pagamento. Faz isso. Manda embora. Precisa sim. Precisa. Por que o melhor jogo foi contra o Flamengo? Esse é o detalhe. Comenta aqui embaixo. Chegou até aqui. Dá o like. Se inscreve. E ativa as notificações. Pra ver mais vídeos. Se inscreve. Tchau.